Olá, eu sou a delegada Sidneia e nós estamos aqui hoje no podcast A Voz Delas. E é uma honra estar novamente aqui com você e receber, gente, aqui a minha filha. Nossa, vocês não têm noção de como eu estou aqui hoje. Luana Tobias Maranhão. Olha só, gente, não é uma honra. Fala sério. Então, assim, Luana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast A Voz Delas. E eu quero que você se apresente. Quem é a Luana? Bom, a Luana se formou em Direito, tirou a OAB, então sou advogada, assessora jurídica parlamentar hoje em dia de um vereador aqui da nossa capital. E sou filha, neta, enfim. É isso. É isso? E como que a Luana, né, como que é a Luana dentro de casa, como filha? Luana, às vezes, sente raiva, Luana sente medo. Difícil responder. A Luana, como que é a Luana como filha? É. É muito difícil você carregar as expectativas de todo mundo, né? Então, assim, por mais que vocês, meus pais, no caso, você como mãe, nunca tenha colocado essa pressão em cima de mim, eu carrego ela. Devido ao sobrenome, devido à história, devido a toda situação. Então, eu, como filha, sou muito feliz e grata por tê-los. Não poderia ter... Se eu tivesse a opção de escolha, eu não poderia escolher outras pessoas. Mas, sinto, sinto medo, sinto raiva, sinto... É difícil conviver, é difícil. Às vezes, tem dias que a gente tá melhor, tem dias que não. Isso é normal, né? Você me disse aí que você carrega uma expectativa que não foi passada por nós, por mim. Mas, como você trabalha isso? Que tipo de expectativa você carrega? Que tipo de peso? É... É muito difícil você... É... Você tem uma história, um currículo muito bonito, muito legal. Obrigada, filha. Obrigada. Então, é muito difícil as pessoas olharem pro filho e não projetar o pai e a mãe, né? Assim como meu pai também tem um currículo muito, muito legal, muito bonito. Então, é muito difícil as pessoas olharem, as pessoas de fora olharem e não projetarem isso nos filhos. Então, é normal que as pessoas me perguntem... E aí? Que caminho você vai seguir? Como que é? Como que funciona? Que faculdade você fez? Então, todo mundo quer saber se eu fiz direito, se eu passei no AB, se eu vou prestar concurso ou não. Então, é essa a expectativa que a sociedade coloca em cima de... Na verdade, não só de mim, mas como de todos os jovens. Eu sei, viu, gente? Mas eu falo aí pra vocês, tá? Não é porque a gente tem uma profissão que nossos filhos devam seguir essa mesma profissão. Então, assim, sintam-se libertos disso. Sim, com certeza. Cada um pode escolher a área que quer, né? A área que quer. A área que quer. A área que quer. Não me adaptei, não era o que eu imaginava. Pra minha área, eu faria com uma segunda formação, até penso, mais pra frente, mas talvez com uma pós, não sei ainda. Mas, e depois me apaixonei pelo direito. Então, eu entrei na faculdade depois e eu fui me apaixonar. Isso é normal. Olha aí, tá vendo, gente? Às vezes a gente olha, né, os nossos jovens, né? E às vezes a gente pensa que eles já estão preparados pra aquela faculdade, né? A maioria não. Que às vezes eles escolheram, mas na maioria dos casos, não. Não é todo mundo que tem certeza absoluta do que eles vão prestar. Ou até tem, mas às vezes você entra no curso e aí também não é aquilo. Não é aquilo que você esperava. Você não se encontrou, então tem muitos jovens que têm medo de mudar também. Então, às vezes se encontra... Eu acho... Eu mudei. Então, eu mudei dentro do curso, né? Eu me transferi de psicologia pra direito. E eu acho que se você não está se adaptando, se não é isso, você não se encontrou como profissional, então mude. Eu tenho uma prima também que fez direito, tirou a B e agora tá fazendo medicina. Mudou. Então, é algo que concluiu a faculdade, concluiu a faculdade. Eu tenho várias amigas que não atuam na área. Várias. Nossa, nós temos, né? Várias. Várias meninas. Exato. Viraram empresárias, viraram confeiteiras. Então, assim... Foram pra fora do país. Foram pra fora do país, exatamente. Foram pra fora do país, exatamente, né? Tem gente que não... E não exercem a profissão... Exato. A faculdade, né? Que atua. É importante ter um curso superior. Agora, o que você vai fazer da sua vida é você que tem que se encontrar, né? Então, tem que amar o que faz. Não adianta achar que a formação vai te dar simplesmente um emprego, um trabalho. Não é assim que tem que pensar. Eu acho que tem que se jogar um pouco mais, sabe? Ter um pouco mais de cabeça, assim, aberta em relação à formação, né? Porque é muito importante, óbvio, tem que ter... Eu aconselho todo mundo a fazer faculdade, a terminar uma graduação. Mas você pode definir também o que você quer dentro dessas possibilidades, né? Olha aí, tá vendo, gente? Presta atenção nisso, hein? Ó, tá dando conselhos valiosos. E me diga uma coisa. Você estudou, fez direito e tal. Eu sei que você está estudando, né? Para concurso. Sim. E sei que você trabalha também como assessora parlamentar. Como é esse trabalho de assessora parlamentar? O que você vê ali? Você, às vezes, tem a oportunidade de ver realidades que não são como as suas. O que você pensa? O que você acha que falta do poder público? Na verdade, a assessoria parlamentar mudou minha visão de vida, né? Não só como profissional. Então, eu me surpreendi muito. Eu fui muito desafiada no início da minha profissão. Então, foi algo muito novo para mim. Eu entrei e fiquei meio... Meu Deus, o que está acontecendo? E aí, lá, eu tive que me encontrar. Mas eu sou muito feliz no meu trabalho. Eu adoro o que eu faço. A assessoria jurídica é muito gratificante. devido à aprovação de projetos que realmente podem fazer a diferença na vida das pessoas, né? No dia a dia, assim. Então, falta do poder público, na minha opinião, estando ali dentro de uma casa de leis, eu acho que colocar em prática as leis boas que já existem. Porque existem muitas. Leis boas. Boas. Que estão engavetadas. Às vezes, ah, é uma falta de recurso. Mas, gente, dá para tirar de um lugar, colocar no outro. Dá para adequar se quiser atender. Desde que faça o bem para a sociedade. Desde que faça o bem para a sociedade. Então, tem muitas leis, mas muitas mesmo, que eu vi boas engavetadas. Sabe? Elas são aprovadas e não são aplicadas. São sancionadas e não têm aplicabilidade. Não têm regulamentação. E a gente vê muito também, né, Luana, leis que, na realidade, são feitas e não têm aplicabilidade nenhuma. Também. Fazem, às vezes, para que um segmento fique satisfeito e bata um palmo. E, na realidade, ela não funciona. Não tem como você aplicar. Não tem como fiscalizar. Isso. Eu acho assim. Existem leis importantes que, como vamos colocar um exemplo. Dia de conscientização de algum segmento. É ótimo. É muito importante que tenha. Porque você fala sobre aquele assunto, né? Você fala. Você fomenta. Mas, é importante que não tenha só a lei dizendo que, ah, incluir no calendário municipal. Ok. Incluiu no calendário municipal. Agora, o que você vai fazer? Mas o que você está fazendo para isso? Melhorar. Exatamente. O que você vai fazer nesse dia que vai dar uma ação diferente para que as pessoas olhem e falem. Olha, esse dia é legal. Esse dia. Nunca tinha reparado. Legal. É importante. Vai mudar a minha vida hoje. É. Como nós temos um projeto aprovado na Câmara de Vereadores aqui. Em relação a esse mês de abril. Que fala sobre a tulipa vermelha. Então, a gente vai fazer várias ações em relação a esse mês. Que é a conscientização da doença de Parkinson, né? Que é bem legal. Então, na realidade, você tem que realmente ter as leis. E elas têm que ter aplicabilidade. Elas têm que ter eficácia. Né? Sim. Você tem que ter condições. O poder público tem que ter condições de fiscalizar essas leis. Né? Inclusive, com recursos. Com tudo. E a gente tem que fazer algo que mude a vida das pessoas. E não simplesmente fazer uma lei por fazer. É. Eu acho que o papel principal dos políticos que passam em qualquer casa legislativa, executiva, enfim. É deixar um legado. O legado é o quê? Um projeto que realmente funcione. Então, que esteja em aplicabilidade. É mudar a vida de um transporte escolar para pessoas com deficiência. É mudar a vida de uma inclusão social. é que, sabe, aproveitar essa questão e deixar projetos que realmente funcionem dia a dia na vida das pessoas. Não funcionem só por um mês. Não. Não funcionem só por um ano. Mas funcionem para uma vida. É. Para transformar. Independente. É. E transformar a realidade. Independente das pessoas que passarem por ali daí para frente. Isso. Porque o projeto continua funcionando. Se ele for bom e for aplicado, realmente, ele continua funcionando. Independente se você vai continuar ali, mais um mandato, ou se você vai sair. Então, os outros vão ter que continuar seguindo esse projeto. Porque o projeto realmente modifica a vida da pessoa. Exato. Olha que coisa boa, né, gente? A gente ter essa noção de como funciona uma casa legislativa, né, gente? Porque, às vezes, a gente não tem essa noção direito, né? É. A casa legislativa é muito complexa. Não é fácil. É. Tem várias comissões permanentes dentro da casa. Então, tem comissão de legislação e justiça. Tem comissão de finanças e orçamento. Comissão de educação e desporto. Comissão de cultura. Ou seja, hoje, para uma lei ser aprovada, ela passa por essas comissões. Sim. Você vai ver a questão da constitucionalidade dessa lei. É. Isso, quem vê, a gente faz, elabora o projeto de lei, então você faz ele ali. Então, ali você coloca todos os artigos que você quer e fundamentando ela. Aí vem a justificação desse projeto. Por que esse projeto é importante? Faz. Aí vem o parecer da Procuradoria Municipal. Nós temos a Procuradoria Municipal. E ali a Procuradoria da Câmara também. Então, eles fazem o parecer. Dizendo, olha, pela tramitação do projeto. O projeto está regularizado. É de acordo com a Constituição. É de acordo com os regimentos da casa. Que também é importante olhar a lei orgânica do município. O recurso. O recurso. O recurso, exatamente. Se for autorizativo, de onde vem esse recurso, no projeto você já tem que dizer. Então, tem que tirar daqui e colocar aqui. Você tem que saber se a dotação orçamentária se tem, se existe, se não. Então, faz isso. E depois vai para as comissões que a Procuradoria entende que é... São fundamentais. Que cabe ali. Isso. Então, não são todos os projetos que passam por todas as comissões. Depende muito da área do projeto. É um projeto de educação. Então, vai passar pela comissão, óbvio, de... De educação. De justiça. Primeiro, para ver se é constitucional, se não. Se ele é legal, não. Exato. Essa passa todos os projetos, né? Sempre. Aí vem educação de esporto. Aí vem cultura, aí vem, às vezes, alguma política pública que também tem comissões lá para tratar. Tem a comissão da mulher também lá que trata sobre isso. E tem as comissões que também podem ser colocadas na Câmara por um período. Nós estamos com uma também agora sobre os imóveis tombados aqui no município de Campo Grande, né? Que é uma comissão que foi criada especificamente para isso. Para funcionar por um determinado tempo, para sanar esse problema. Essa situação. Essa situação que a gente tem hoje. Olha aí, tá vendo, gente? Que interessante, né? A gente, às vezes, não tem noção de como funciona uma casa legislativa. E a Luana trouxe para a gente hoje essa noção, né? Porque, às vezes, a gente acha que é simplesmente lá votar e a gente não tem essa noção. Até chegar na votação tem muita coisa acontecendo. E é muito importante também votar direito, né? Com certeza. A gente tem que prestar atenção. Porque a responsabilidade dessas casas legislativas é muito grande, né? Porque ali são votados, votadas leis que modificam a vida de uma pessoa, a vida de uma sociedade inteira. O dia a dia. O dia a dia. Exatamente. Então, gente, a gente tem que prestar bastante atenção nisso, né, Luana? É, com certeza. Quer dizer, eu acho que cada político também tem que ter dentro de si alguns critérios, né? Para votação, vamos supor. Ah, eu voto, não voto contra cultura, contra educação, contra segurança pública, sabe? Então, eu acho que isso faz parte do perfil também. De um princípio, do perfil de cada um. De cada um, de cada político, né? Entendi. E me diga uma coisa, Luana, como é a Luana mulher? Como é a Luana mulher? Do que você gosta, o que você gosta de fazer quando não está trabalhando, não está estudando, o que você pensa... Consome a maior parte do meu tempo isso. O que você pensa em ser, como que é a Luana mulher? Bom, eu tenho um sonho de fazer um concurso público, né? Eu acredito muito no funcionalismo público em relação a servidores públicos concursados. Eu tenho esse sonho porque a maioria da minha família, todo mundo é concursado, então eu acho que eu cresci nesse meio, gosto e acredito muito no funcionalismo público, no Estado cuidando dessa parte, sabe? Então, eu tenho esse sonho de fazer um concurso público para delegado de polícia, então consome bastante do meu tempo livre, teoricamente. Para delegada de polícia, gente, vai vendo aí. Eu não sei para onde Deus vai me levar. Pode ser que me leve para outro lugar. Mas esse, assim, é o meu sonho inicial, né? Então, enquanto não estou trabalhando, não estou estudando, eu gosto de ver uma série, eu gosto de ler um livro, eu gosto muito de séries, eu acho meio óbvio, até pelo concurso que eu quero fazer, policiais. Então, eu gosto muito de assistir isso e ler também sobre isso. Eu tenho vários livros sobre mistérios, romances, filmes policiais, eu gosto bastante. E gosto de ficar com a minha família, meu afilhado, minha cachorra. É isso. Me diga uma coisa, Luana, como que é você, você tem a sua religião evangélica? Sim, eu sou cristã. Como que é ser cristã hoje? Eu acho que hoje em dia não é fácil, né? Nunca foi fácil ser cristã. É uma responsabilidade muito grande. As pessoas acham que, ah, eu vou lá, vou me converter e tá tudo certo. Não, não, é bem assim também. Você tem responsabilidade, né? E o jovem, principalmente, tem muita responsabilidade, eu acho. De conscientizar e trazer, evangelizar outros jovens, né? Então, assim, independente da religião que você tenha, eu acho que ser cristão em primeiro lugar, né? Então, tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo. E amar ao próximo como a ti mesmo. Então, eu acho, assim, o papel da religião, na verdade, principalmente para os jovens, é salvar algumas vidas, né? Dentro da Câmara, eu conheci outras realidades. Então, indo a bairros, visitando, fazendo atendimento, eu conheci uma outra realidade. Eu, graças a Deus, sempre fui muito privilegiada em vários aspectos, né? Eu não posso falar da minha vida, assim, nessa questão. Eu não passei por dificuldades nesse sentido, graças a Deus. Mas, eu super entendo quem passa e tenho muito respeito pela história das pessoas. Então, assim, principalmente para os jovens, você conhecendo outras realidades, você tem essa noção de que você trazendo uma religião, você trazendo Jesus para a vida de alguém, você pode salvar de droga, você pode salvar de prostituição, você pode salvar de várias situações, sabe? De violência, pode tirar um ciclo vicioso, enfim. Porque, na realidade, a gente fala, assim, mas só quem passa pela situação é que pode dizer realmente o que está acontecendo, sabe, gente? Julgar é fácil quando a gente não conhece, quando a gente não vive a realidade da pessoa. Agora, se colocar no lugar dessa pessoa, a gente consegue até 50%, mas você não consegue... É, consegue dimensionar. Consegue dimensionar, mas você não vive aquilo ali. Então, na realidade, às vezes a gente fala, né, mas a gente fala sem propriedade. Então, é muito importante a gente ter um olhar atento a isso, né, filha? Falar menos, escutar mais e fazer mais. Com certeza. Eu acho que esse é o segredo da vida hoje, né? Com certeza. Eu acho que isso vai muito do olhar que você tem para o próximo, né? Se você... Às vezes as pessoas julgam as histórias, assim, aí olham... Vamos supor, vamos colocar meu exemplo. Olham para mim, nossa, mas... Tem tudo. É, sabe? Não, não é assim. Eu já passei por várias coisas. Como mulher também. E eu tenho 27 anos. Eu me considero uma pessoa nova. Jovem. 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 Então, depende do referencial, mas é mais ou menos isso. E eu já passei por muitas coisas na minha vida mesmo. Experiências minhas. Ah, eu não tive dificuldade, talvez, financeira? Não. Mas eu também não tenho uma vida... Nossa, meu Deus, que vida fácil, sabe? Está tudo perfeito, todo dia bonito, todo dia lindo. Não, eu preciso batalhar, eu preciso estudar, eu preciso me capacitar. Então, as minhas especializações, estou fazendo especialização em gestão pública. Então, assim, eu preciso me capacitar para o mercado de trabalho, aí tenho que trabalhar. É sério, não é brincadeira, sabe? Bem-vindo ao mundo de adulta. É bem isso mesmo. E, na realidade, a gente fala isso, mas quantas pessoas não têm a oportunidade, né? É, não tem. De estudar, né? Não tem. De estudar, e realmente, às vezes, a escola pública não está oferecendo aquilo que a pessoa necessita. Exatamente. Mesmo porque muita gente passa por violência dentro de casa, muita criança passa por violência dentro de casa. É, um dos índices mais altos da violência em relação ao jovem, à criança, é dentro de casa. Exatamente, é dentro de casa. Então, um lugar que era para estar seguro, às vezes, ele está... E, às vezes, na escola também não encontra um ambiente que possa acolher, né? Acolher e fazer com que ele supere tudo aquilo, né? Então, gente, a gente tem que ter muita atenção para tudo isso, sabe? A gente tem que ter um olhar diferenciado. A gente tem que prestar atenção nas pessoas. Eu acho que isso é que faz a diferença, né? E hoje eu trouxe a Luana aqui porque a Luana é uma jovem, na realidade, né? Formada, começando o seu trabalho, tendo um sonho de um concurso público. Que muita gente fala, às vezes, do funcionário público, mas eu falo que ele é a base de todo o governo. Com certeza. É aquele que está ali todos os dias, é aquele que conhece com profundidade o serviço que ele está fazendo. Porque, às vezes, a gente tem, né? A cada quatro anos você passa por uma mudança na política e as pessoas, às vezes, são contratadas. Mas quem mantém a base mesmo, a sustentação... É o funcionário público concursado. E que não é tão valorizado, sabiam disso? Não é valorizado, não ouvem esse funcionário, não vê aquilo que ele tem para colocar. Então, a base, gente, hoje, para nós, que vivemos numa sociedade, é o funcionário público. Aquele que conhece os menores detalhes da profissão em que ele atua e que faz o Estado, o município, o país se desenvolver. Não é isso? Com certeza. Não, eu estou errada. É assim que você pensa também? Não, é isso. Sim, é isso. O funcionalismo público, é por isso o meu sonho até, é a questão de servir e proteger, não só em relação à polícia, porque esse é o lema da polícia civil, não é só o servir e proteger ali no papel, sabe? É o servir e proteger a população, a todo momento. Então, eu vivi isso com os meus pais dentro de casa. É você colocar a sua vida à frente da sua própria vida e da família, às vezes, é colocar a vida de outra pessoa no lugar da sua, porque você está ali para isso. Você está ali para servir e proteger. Então, é você colocar tudo isso acima, né? Então, o funcionalismo público é de extrema importância e realmente não é muito valorizado, né? Falta muita coisa ainda. E me diga uma coisa, você falou aí dessa questão, né? Das vezes, o seu pai, sua mãe, colocar a vida em prol de outras pessoas, esquecendo, às vezes, da deles mesmo e da própria família. Como é que você se sentia quando criança? Eu me lembro uma vez, gente, que eu estava brincando com ela em cima da cama, né? A gente estava brincando. É porque eu era delegada e ela era secretária. É, exatamente. Ela era delegada e eu era secretária, escrivã e tal. E ela, bem pequenininha, uns três anos de idade, três anos e meio, tal, quatro, entre três e quatro anos, ela falou assim para mim, Mamãe, eu vou trabalhar. Eu falei assim, você vai trabalhar? Ela falou assim, isso, você fica aqui, toma conta de tudo que eu vou trabalhar. Ela saiu, gente, da porta do quarto, foi até a parede e fez assim, pei, pei, e voltou e falou, pronto, pronto, já trabalhei. Eu falei, meu Deus, o que será que eu estou passando para essa menina, né? O que eu estou passando? Será que ela pensa que eu vou ali, atiro, mato umas pessoas e volto para casa, está tudo normal? Aí eu tive que sentar com ela, mesmo pequenininha, na linguagem dela e explicar para ela o que eu fazia dentro da delegacia de polícia. Só que a Luana tem uma questão, né? A Luana era bebê e me acompanhava nos plantões. Sim, é. Nossa, eu faço aqui já um agradecimento a todos os policiais que trabalharam comigo. Com certeza. Que mesmo durante o trabalho, com o dia a dia corrido, com os plantões noturnos. Cuidavam de mim, obrigada. Me ajudavam a cuidar da minha filha, né? É, isso mesmo. Porque eu não tinha com quem deixar e o pai estava em outra delegacia também, trabalhando de plantão. Então, muito obrigada a vocês, meus parceiros de luta, parceiro de vida. Exato. Meus amigos, muito obrigada mesmo, de coração. E me diga uma coisa, hoje, como que você acha que está a mulher perante a sociedade? Você acha que uma mulher hoje confia numa outra mulher? Você acha que passou aquele tempo em que a gente olhava para a mulher e começava a julgar a roupa que ela estava, como ela, o comportamento dela? Você acha que isso melhorou? Tá. Respondendo a primeira pergunta em relação a como eu me sentia na infância, eu fui muito feliz na minha infância. Muito feliz. Porque o momento que eu tinha com vocês, às vezes, ele poderia ser meio escasso. Mas ele era muito bem aproveitado. Ele tinha um puxão de orelha, assim. Não, é. Mas não é um puxão de orelha. Ele era muito bem aproveitado. Então, eu tinha vocês só para mim. Então, era ótimo. E eu amava delegacia. Eu amo delegacia. Então, eu amava ficar ali. Era meu ambiente também. Eu já me sentia em casa. Então, para mim, era tranquilo. Eu não fui uma criança infeliz. Eu não fui mal cuidada. Eu não tive problemas psicológicos por conta disso. Mas isso é questão de realmente ter uma boa conversa em casa com os pais. Eu sempre tive muita liberdade com os meus pais. Isso é muito importante para o jovem também. Chegue nos seus pais, converse com os seus pais. São seus melhores amigos e são as únicas pessoas no mundo que não vão te querer mal. De jeito nenhum, em hipótese alguma. Eu falo isso assim. Dentro de uma família estruturada e equilibrada. Dentro de outras realidades. Aí é um caso diferenciado. Busca sempre alguém que possa te atender. Mas sempre tem alguém que vai te amar. E tem Jesus também, que te ama incondicionalmente, independente de qualquer coisa. Isso mesmo. E em relação a mulher, eu acho que melhorou um pouco, mas ainda tem. Tem. Tem um julgamento. Ah, fulano está com o cabelo assim. Você viu. Ah, e por quê? Então, é muito difícil assim. Eu acho que falta muito. Para a mulher, nós somos a maioria do público. Para voto. E nós não temos... Na Assembleia Legislativa, aqui do Estado de Mato Grosso do Sul, nós temos uma mulher, mas ela foi suplente. Exatamente. E só assumiu, porque infelizmente teve a ocorrência. Teve o falecimento. É, teve o falecimento. Infelizmente. Do deputado de Flores. Mas nós não tivemos eleita mesmo uma mulher. E na Câmara de Vereadores hoje? Nós temos uma. Uma mulher. Uma mulher. Do universo de quantos vereadores? São 29. 29 vereadores. 29 vereadores. Isso. Você acha importante a mulher participar dessa questão política? Não é só importante, é fundamental, né? A mulher tem um olhar diferente para a vida. Porque você olha como mãe, você olha como filha, você olha como neta. Então, você não olha só como profissional. Você tem o seu olhar profissional, sua competência profissional. A gente sempre tem. Porque mulher faz 500 coisas ao mesmo tempo. Fora você... Mas você tem o olhar de cuidar daquilo com mais atenção. Então, um projeto pensado por uma mulher é diferente de um projeto pensado por um homem. Porque a mulher acaba nos detalhes, né? Pensando nos detalhes. Ainda que esse homem seja sensível e tenha preocupação com o próximo. Mas a mulher pensa nos detalhes. Você trabalhar com mulher é diferente de você trabalhar com homem, né? Homem mais prático e tal. Tem que ser assim, tem que ser assado. Mulher não, né? A gente pensa, não, porque tem uma flor aqui, você pode pôr aqui na mesa. Tem um negócio aqui. Ah, não, vamos servir esse café, sabe? Você arruma o ambiente para acolher. É, e assim você pode arrumar a casa também. A casa legislativa, a casa executiva, tanto faz. Parabéns, muito bem. É isso aí, gente. E eu vejo assim, qual é o seu sonho hoje, Luana? Eu tenho vários. Você pensa em construir uma família? Com certeza. Meu maior sonho, na verdade, maior, maior sonho, assim, é ter uma família estruturada, né? Ter um bom relacionamento, uma pessoa que me apoie, que me ajude, que cresça comigo, que batalhe comigo. Que eu esteja inserida nesse contexto também para ajudá-lo, para construir uma vida, sabe? Tenho uma família assim como eu tive, né? A minha família. Tenho o sonho do concurso público, mas também não sei onde isso vai me levar. Estou muito feliz na minha área, na advocacia, agora. E também na assessoria jurídica parlamentar. Estou muito feliz mesmo. Eu gosto disso. Eu gosto dessa parte de cuidar dessas coisas, de projeto de lei, de parecer, de audiência pública, de atendimento. Eu gosto bastante. É uma área que eu me identifico. Você se descobriu. É, eu me descobri. Foi bem legal para mim profissionalmente, assim. Eu cresci muito, muito, muito. E a gente sempre tem que se desafiar, né? E tenho o sonho de viajar muito ainda, de também pregar o evangelho. Eu acho que... Não sei ainda a questão de chamado. Eu não tive isso. Talvez não como pastora, mas... Como uma pessoa que vai levar Jesus Cristo para a vida de alguém, sabe? Se eu mudar um dia, para mim, de uma pessoa, já está... Já fez algo grande, né? Exatamente. Que é grandioso, viu, gente? Se você tem a possibilidade de mudar a vida de uma pessoa, de ajudar... Exato. Nessa mudança da vida de uma pessoa, você pode dizer que você... Isso também é algo que a assessoria jurídica também me deu. Te permite, né? Me permitiu você escutar, depois a pessoa falando, nossa, muito obrigada pela atenção que você teve, muito obrigada por resolver essa situação, ou pelo menos por tentar resolver essa situação, sabe? E você escutar isso é muito gratificante, assim. Porque, na realidade, é importante que a gente sempre fale a verdade para as pessoas. Com certeza. Tem coisas que são possíveis de serem realizadas e tem coisas que não são possíveis de serem realizadas. Porque nós vivemos, né, de acordo com leis que são estabelecidas. Isso. E nós não podemos sair fora disso. Às vezes ficamos amarrados, né? Mas nós, pelo menos, eu tenho essa liberdade de falar a verdade 100% por trabalhar com uma pessoa que também é assim. Então, é um ambiente muito saudável de trabalho. Então, eu posso falar a verdade 100%. Eu posso ser a profissional que eu busco ser 100%, sabe? Porque me dão essa liberdade para isso acontecer. Então, é ótimo, assim, também trabalhar num lugar onde você se encaixe, né? Se enquadre. É legal. Me diga uma coisa, Luana. Qual o recado que você daria hoje para jovens que estão aí na sociedade e que têm, às vezes, conflito dentro de casa, que às vezes têm conflito na hora da escolha de uma profissão, que às vezes está iniciando o primeiro emprego? Qual o... Fala alguma coisa já se despedindo das pessoas. Bom, você que é jovem e não sabe o caminho que percorrer, está tudo bem. A maioria das pessoas não sabe, mas busque algo que deixe o seu coração cheio, algo que deixe o seu coração feliz e se dedique a isso 100%. A escolha de uma faculdade não é fácil e está tudo bem você mudar também. Muda, se adequa, adequa horário, às vezes não está legal o horário de estudo também, estudo da noite, estudo de manhã, não tem problema. Mas busque, faça uma faculdade, é muito importante fazer uma faculdade. E se você está em conflito interno, não sabe muito bem o que fazer, tem cursos de orientação para a faculdade também. Às vezes você não sabe muito bem no que você é tão bom, no que você vai escolher. Cursos técnicos também. Existe muito disso hoje em dia. As faculdades também proporcionam isso, um dia de experiência para você ver como funciona o curso, para você ter uma noção. Eu acho que dá para buscar várias alternativas. Mas é muito importante fazer uma formação, ter uma formação fundamental hoje em dia no mercado de trabalho, não tem como atuar se você não tiver isso. Então, se qualificar, temos a Universidade Federal, temos a Estadual também, temos as particulares para quem tem condições, mas também temos as outras alternativas, um curso técnico, qualquer coisa nesse sentido. Mas que se dê base. Que te dê base para você conseguir realmente se identificar no primeiro emprego. E acreditar, né? Tem que acreditar muito, tem que se jogar, tem que acreditar, tem que acreditar no seu futuro como profissional. Você tem que acreditar primeiro em si mesmo e depois no que você pode fazer. Sabe? Eu acho que é isso. Você tem que se visualizar ali, você tem que querer estar ali. Olha, eu olhei o cargo tal, eu quero estar ali, eu posso estar ali. Então, você primeiro tem que confiar em si mesma e depois passar isso para a vida profissional, sabe? Então, é isso, né, gente? Olha, Luana, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Nós estamos fazendo aí o podcast, que é a voz delas, porque nós queremos levantar mulheres, nós queremos ouvir histórias de mulheres, de jovens a aquelas que estão com mais idade, né? Na melhor idade. Não importa. Nós queremos ouvir mulheres. E você é uma bênção. Muito obrigada. Muito obrigada por ser quem é. Muito obrigada pela filha linda que você é. Pela profissional que eu sei que você é. E pelas expectativas de vida que você tem. E de você ter conseguido se encontrar. Isso é muito bom, sabe, gente? Quando a gente percebe que o seu filho está conseguindo se encontrar, né, dentro de uma sociedade hoje tão problemática que a gente tem. Então, assim, muito obrigada pela sua participação. Que Deus te abençoe muito. Amém. Que você possa continuar contando com essa mãe aqui, com seu pai, sempre. E que você possa ser, sim, espelho para outras mulheres. Que você possa levantar outras mulheres com seu olhar diferenciado, que eu sei que você tem. E principalmente com muito respeito ao próximo. Gente, um beijo. Fiquem com Deus. E a gente tem mais podcast para vocês. A voz delas. Beijo. Tchau.